Hoje eu vou estar respondendo a pergunta de um inscrito. Ele me perguntou em uma live como que eu fazia para deixar o meu sistema rodando redondo como aparentemente parecia nas lives, como o meu sistema parecia redondo quando ele via nas lives. E qual era as regras que eu tinha para manter esse sistema rodando redondo? Então fica comigo após a vinheta que eu vou estar respondendo essa pergunta. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Bom pessoal, algumas semanas atrás eu fiz uma live. Lá na live houve um assunto e aí eu comentei bem assim. Isso é uma das coisas que eu não faço de jeito nenhum no meu sistema. É uma das regras que eu imponho aqui na minha utilização. E aí um inscrito ficou curioso e ele falou assim. Qual regras são essas que você diz que tem aí no seu sistema? Seu sistema parece ser legal. Se eu não me engano foi o Luciano que disse isso. Eu tenho algumas regras. Por que? Vamos começar do começo. Você começa é do começo. Mas enfim, vamos lá. Bem do comecinho. Por que que hoje eu digo que eu me estabilizei no Art Linux e eu prefiro o Art Linux? Por que? Porque o Art Linux é uma distribuição que vem cru, que vem limpa. Ele vem como o básico do básico para você poder iniciar o sistema. O que é? O que é isso? Ele vem com o básico. Ele vem com uma interface gráfica básica, mas básica mesmo com aquelas coisas necessárias. O que seria necessária? Um drive de vídeo. É óbvio. O drive e uma firmware, que a gente precisa disso. De vídeo, de som, de rede. Tem mais alguma coisa por trás aí que eu devo estar esquecendo. Mas as coisas básicas, que são drives e feelwares dos nossos hardwares, né? Ele vem com isso básico, basicão. A interface gráfica, que é chamada de DE, ela vem também como o básico do básico. Nem o navegador, o Art Linux, ele vem. Você tem que instalar. Se você já acompanha alguns vídeos meus, você tem que instalar isso aí. Mas você que instala. Inclusive, tem uma playlist do meu Art Linux 2.0. Eu aconselho muito você a estar dando uma olhadinha lá. Hoje em dia, o Art Install já foi corrigido o erro que eu mostro lá, tá bom? Você pode fazer direto. Mas, enfim. E por que eu gosto do Art Linux? Por causa disso. Porque ele vem com o básico. E com isso, eu monto só com aquilo que eu quero utilizar. E aí, o que eu faço? Eu coloco os codec, eu coloco o Vulkan, eu coloco os programas que eu utilizo. Como eu utilizo aqui, deixa eu ver aqui. Eu utilizo um Gparted, eu tenho três tipos de navegador. Eu tenho um cliente torrent. Eu tenho um streamer, um time swift, meus backups, um R Linux. Tem tudo vídeo disso no canal, tá, pessoal? Antimicro, Gedit, Disco, Genemotion. Eu nem uso, tá, pessoal? Tá aqui porque eu instalei. Terabox, eu tenho que arrumar o ícone aqui. O olho do gnome, eu nem sei por que isso tá aqui. Mas é um visualizador de imagem. Eu gosto de usar ele. Ele não precisa de estar aqui. O IPTV, INEI, NATOR, né? E tal, VENTOI. Fora outras coisas que eles não estão aqui. Mas eles estão aqui na minha barra de tarefa inferior. Eu monto o meu sistema com aquilo que eu quero utilizar. Ao contrário de algumas outras distros, tá bom, pessoal? Não tô falando de todas, são algumas distros. Ela vem com uma enxurrada de pacotes. Ao meu ver, são desnecessários. Eu não utilizo, então não tem por que eles estarem ali. Então, vamos lá agora. O que eu faço no meu Art Linux? Apenas Pacman. Essa é a ferramenta que eu utilizo. O Pacman me dá uma variedade de programas. Se a gente vier aqui, vamos aqui por Interface Gráfica. Vai dar uma visualização ampla do negócio pra gente. Se a gente vier aqui em Pacotes, a gente tem os Pacotes Core. A gente, ó, Pacotes Extra. Vai dar muita coisa, tá, pessoal? O Art Linux está no Extra. Então, tem uma variedade de Pacotes. E aí, o que complementa, o que não tem nos repositórios oficiais? O AUR. Outro dia eu ouvi alguém falar assim... Ah, mas eu tenho medo de usar o AUR. Porque pode ter pacotes que não são confiáveis. Eu nunca tive problema. Eu não posso afirmar isso, né? Porque eu acho que tudo nessa vida... Tem até no kernel, né? Tinha cara colocando... Teve uma época aí, eu não sei se foi ano passado. Teve uns desenvolvedores que estavam colocando códigos maliciosos no kernel, né? No próprio kernel. Então, se lá no próprio kernel tava tendo isso, por que que não pode ter aqui no AUR? Então, assim, a gente nunca tá imune a essas coisas. Sempre vai ter a possibilidade de haver isso, tá, pessoal? Aqui no Windows, no Mac, na Apple, no sistema mais seguro do mundo. Eu vi outro dia o cara desbloqueando um iPhone, aquele aparelhinho lá em segundos. Tum, tum, o aparelhinho rastreou, desbloqueou a senha e desbloqueou o Mac. Cadê? O Mac não era o aparelho mais seguro do mundo aí e tal? Enfim, só um exemplo, tá? Não sei se é também, pra mim também não faz diferença. Mas, o que eu quero com tudo isso? Erros ou falhas de segurança vai ter em qualquer lugar, tá, pessoal? Não existe sistema ou... Não tô falando de sistema operacional, mas sistema, seja qual ele for, mais seguro, sempre vai ter uma brecha, sempre vai ter uma brechinha de segurança, tá bom? Que essas são as partes que os caras exploram. Sempre vai ter, sempre vai ter, por mais pequena que ela seja, mas sempre vai ter. Não existe sistema ou defesa infalível de invasão, né? Enfim, tá bom? Então, eu só uso no meu sistema pacotes do Pac-Man e do AUR. Você não vai ver eu colocando um repositório de terceiro aqui no Art Linux. Pra mim, eu não vejo a necessidade disso. Eu não vejo a necessidade de colocar o Caotic AUR, porque eu já tomei na cabeça por causa do Caotic AUR. Não tô criticando o repositório. É um repositório muito bacana. É um repositório que já vem tudo compilado. Facilita muito pra quem tem um computador mais modesto. Mas, se você não prestar atenção, o que você tá utilizando, você pode vir a bugar o seu sistema. Eu digo em termos de atualização. Então, eu não uso lojas de terceiros, né? Antigamente, eu colocava Caotic AUR. Colocava a loja de outras lojas. Enfim, não uso. Outra coisa. Eu peguei o hábito, mano. Não existe nada melhor do que este cara aqui, ó. Terminal. Não vejo nada mais eficiente do que isso. Pra mim, essa é a melhor ferramenta que tem no Linux. O Linux é a ferramenta, é a origem, na minha opinião, tá, pessoal? Tudo que eu tô falando aqui é experiência de uso minha. Eu já tenho, acho que, uns oito anos de uso aí que eu venho usando. Não sei tudo. Tô aprendendo todo dia. E, mas assim, do pouco que eu sei, tá bom? Do pouco que eu sei, do pouco tempo que eu tenho utilizando o Linux. Esse cara aqui, ó, o Linux, cara, eu acho que a essência do Linux é isso aqui, mano. É esse terminal aqui. É lógico que tem outras coisas, mas você quer usar Linux, aprende isso aqui, ó, que você vai resolver vários problemas, vai fazer as coisas mais facilmente com o terminal. Isso que eu, a minha regra aqui. Só utilizo o terminal. Pra vocês terem uma ideia, mano, nem a minha discover funciona. Olha isso aqui. Ela tá aí só por tá, tá, pessoal? Por quê? Ela é um fator essencial do KDE Plasma. Ela é uma loja que tem no KDE Plasma, mas, cara, pra mim ela nem funciona. Eu não tô nem aí que ela funcione ou não, tá bom? Pra mim, indiferente. Tem gente, cara, que pega o Art Linux e coloca pra Mac, mano. Não faço. Vamos lá. Na, 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 uma das minhas regras que pra alguns é mais polêmica. Não uso Flat Pack no meu sistema. Fast Fetch. Vamos lá. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Ele vai ficar meio grande, tá bom? Pacotes. Eu só tenho pacotes nativos, tá bom? Eu acho que eu já falei isso em um outro vídeo, mas eu só utilizo coisas nativas pro meu sistema. Ah, Rodrigo, mas você falou que pega pacote .deb e converte pra ZST. Sim, mas isso é um pacote nativo de Linux, porque um pacote .deb, se eu vim aqui, ó, deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês. Por exemplo, deixa eu ver esse aqui, ó, esse imajer aqui, ó, esse cara, esse cara aqui, ó, um .deb. Ele já tá descompactado. Eu vou abrir aqui, vou abrir esse data.tarzz, gz, não, nem é, tarzzzt. E, olha só, o que que ele é? Ele é um bin, ele vai lá no usr barra bin e ele vai lá em share, application, que é um atalho, docs, icon, main, que é a documentação, e meta info. Isso são coisas nativas de um Linux, tá bom? Não tem container, não tem docker, não tem isso, não tem aquilo. Isso são pacotes nativos. Eu abro ele e jogo no meu sistema. O sistema, ele lá tá lá dentro, vamos lá de novo, vou vir aqui na minha raiz, ele vai tá aqui, ó, usr, e tá aqui, ó, tudo isso é antimicro, ó, tá vendo? Um antimicro, é, isso aqui são coisas do sistema. Eu só uso coisas nativas pro meu sistema, seja lá convertido de .deb pra zst, seja lá, é, compilados, que também não deixa de ser nativo. Eu vou lá e compilo, ele é nativo, mas eu não utilizo o Snape Fat Pack. O máximo que eu uso, tá, pessoal, não, e, 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 ape image, tá até aqui, ó, os ape images que eu utilizo. Cadê? Programas, tá aqui, ó, Proton App Qt, eu usei esse dia que o meu tava com problema. Balena Etch, eu tava fazendo uns testes aqui, com rolo ISO. Deckbird, eu tava testando também, faz um tempo já, mas eu tenho sim, eu utilizo sim, ape image quando, quando é necessário. Fora isso, não utilizo. Ah, Rodrigo, mas por que você não utiliza Fat Pack? Porque eu tenho a seguinte opinião, se é pra mim usar, é, container, então você usa o sistema todo em container. Não tem, acho que lá, o Fedora Silverblue, né, que ele é todo imutável, que ele é todo em container, assim como tem outros sistemas. Se você pegar, eu tava lendo esses dias alguma coisa sobre o OBS Studio. Se você instala, eu tava, o que que eu tava fazendo? Eu tava querendo utilizar alguma coisa aqui no OBS Studio. E ele fala, se você instala o OBS Studio em Flat Pack, você instala o plugin, tem que instalar em Flat Pack. A outra coisa tem que instalar em Flat Pack. Então, gente, se você vai fazer o bagulho em Flat Pack, mano, faça tudo, cara. Não fica fazendo, ah, eu vou instalar a Steam em Flat Pack, eu vou instalar o Wine, não sei o que. Eu vou instalar isso, não sei o que. Aí depois fala, ah, não tá funcionando, por quê? O Flat Pack é um container e às vezes ele não tá tendo integração com o sistema. Enfim, essa é a minha opinião. Não utilizo coisas de terceiro, só em casos extremos mesmo, mas, como eu disse, com o Art Linux e o suporte ao AUUR, eu nunca precisei de usar coisas de terceiro, a não ser, eu precisei de compilar. Isso aí foi uma vez ou outra, eu fui lá no GitHub, compilei o programa e pronto, e utilizei. Outra coisa também, não uso Flat Pack nem Snape. Esse tipo de empacotamento, pra mim, não me agrada, não utilizo mesmo de forma alguma. Não utilizo Caotic AUUR, entre outros repositórios de terceiro, eu não coloco no meu Art Linux. O meu Art Linux é zero, ele só tem Pac-Man e AUUR, só isso, cara, só isso. E ele me serve muito bem, cara, tem tudo que eu preciso aqui, ó. Tudo aqui foi pegado do Art Linux. Minto, esse cara aqui, ó, DroidCam, eu vim aqui, eu baixei e ele tá aqui, ó. Programas, ó. Só pra você ter uma ideia, cadê? Programas, DroidCamlessTests, eu baixei lá do GitHub, ó. Vim aqui, ó, executei script por script e instalei ele, tá bom? Mas ele era ativo. Então, eu acho que é isso, pessoal. Utilizar tudo que o sistema te oferece. Em comparação a outros sistemas que você tem que ficar instalando PPA, fazendo isso, colocando repositórios, o terceiro, eu não utilizo. Eu não gosto mais de fazer isso, eu não vejo mais, eu não, isso pra mim não faz mais sentido. Eu fiz muito, não vou negar. Se você ver meus vídeos anteriores, eu fazia muito isso. Mas hoje em dia eu não faço mais isso. O Art Linux me propôs essa tranquilidade de utilizar tudo aquilo que ele me oferece, tá bom? Então, é isso. Essa é a minha regra. Utilizar tudo que o sistema operacional me oferece. Se você gostou desse vídeo, foi útil pra você, se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais. Desta forma, você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.